Boa noite meus irmãos, mais uma vez nos encontramos para a realização do Evangelho no Lar, para trazer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo para dentro dos nossos lares, que esse momento possa ser de muita paz, de muita alegria e de reconforto para as nossas almas. Inicialmente lembramos aos irmãos para colocarem um recipiente com água para que ela seja magnetizada durante o nosso breve estudo e depois seja utilizada dentro do seu lar, consigo, com seus parentes e amigos. Vamos dar início então ao nosso breve estudo, fazendo a leitura de uma página aleatória do livro Minutos de Sabedoria. Lição 221 Procure corrigir com calma aqueles que erram e saiba relevar as imperfeições dos outros, da mesma forma que espera a compreensão dos outros para os seus erros. A vida é um intercâmbio de boa vontade mútua em que recebemos aquilo que damos. Dê tolerância e receberá compreensão e amor, tornando-se sua vida um paraíso sem dores nem sofrimentos. Muito bonito isso, porque refere também a lei de causa e efeito, aquilo que você planta você colhe, aquilo que você dá você recebe. Sempre que você julga ou corrige seu irmão de forma agressiva ou mesmo expositiva, exponda o seu irmão, para ele isto é negativo e para você também. Então tenha calma, tenha paciência com todos, compreenda que cada um está no seu estágio evolutivo. Assim como você, todos nós temos um patamar e vamos alcançar algo maior, mas por enquanto é assim, um passo após o outro. Tenhamos paciência, tenhamos fé e principalmente sejamos caridosos na hora de corrigir um irmão com o intuito e quando nós tivermos o intuito de realmente ajudá-lo a corrigir a sua própria falha. Vamos fazer uma oração então para dar início ao nosso breve estudo, ao nosso Evangelho. Senhor Jesus, bom amigo, pastor das nossas almas, nós te clamamos, Jesus, para que esteja conosco neste momento, na realização deste Evangelho. Senhor Jesus, que tua luz chegue até nossos corações, ilumine nossas consciências, abençoa, Senhor, os nossos lares e todos os que nele vivem. Envie até nós os bons espíritos para que possamos neste momento, estudando o teu Evangelho, compreender melhor a boa norma. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós pensamos então em refletir com os irmãos um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Esta lição tão importante e tão difícil de ser realizada, porque fala diretamente com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Amar o inimigo significa reconhecer que nem sempre tudo pode ser levado a ferro e a fogo. Vamos então à letra do Evangelho. O primeiro item é retribuir o mal com o bem. E a passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47 e depois o versículo 20. Diz assim, E se a vossa justiça não for mais abundante que a dos estribas, Veja, Jesus, em todas as suas colocações, quando esteve na terra, não tinha meias palavras. O mestre não veio à terra para nos dizer, talvez seja melhor isso ou aquilo. Ele veio para nos dar ordenações. Então, Ele nos dá uma ordenação. Ame o teu inimigo. No entanto, nós precisamos analisar o que é que Jesus queria dizer. Como ame os inimigos. A tradução literal feita da língua que Jesus falava e depois as diversas traduções que foram feitas até chegar à nossa língua, Nossa linguagem moderna. A palavra amar não é exatamente o sentido que nós entendemos de amar como nós amamos as pessoas que nos são benquistas nos nossos amores. Esse sentimento de bem-estar, de alegria que nós percebemos quando estamos junto de pessoas queridas. O amar os inimigos, aqui no dizer de Jesus, significa não odiar, não retribuir o mal ou o mal. Significa ser caridoso, ou seja, compreender aquela criatura que te faz mal hoje. Primeiro porque nós não conhecemos o nosso passado, nós não temos ideia de qual motivo por que nós estamos vivendo aquela prova que aquele irmão está nos proporcionando. Muitas vezes, alguns irmãos que são nossas pedras de tropeço, são os nossos melhores amigos no mundo espiritual. Porque eles se propõem a esse papel com a intenção de nos corrigir espiritualmente. E só chega a nós a desdita que Deus permite. Tudo de ruim que chega a nós é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque é bom para nós. Inicialmente, a gente imagina que é muito ruim viver algumas situações. E verdadeiramente é. Mas, se nós analisarmos isso apenas como matéria, realmente é inexplicável. E não tem como você não odiar, não fazer o mal e não querer o mal a esse irmão que te prejudica. Mas se você pensar na vida como um todo, e esta reencarnação apenas como um capítulo desta vida, você vai compreender que vem sendo esta prova, haverá outras provas e cada prova que você vence, você evolui um pouco mais. Se eu olhar apenas do aspecto desta vida material, eu não perdoo, porque eu não vou levar desaforos para casa. Mas se eu, como cristão espírita, compreendo a reencarnação, compreendo a lei de causa e efeito, E sei que muitas vezes, esse problema que eu vivo hoje é apenas o efeito de uma causa que eu dei start, iniciei lá atrás, em outra vida talvez, Talvez eu vou compreender, eu vou amar esse inimigo, eu vou perdoar esse inimigo. E não significa perdoar, desejar a ele todo bem, de forma a querer que ele seja um vitorioso em todos os sentidos. Talvez isso seja o ideal, mas ainda é muito difícil para nós. Porém, se nós olharmos o nosso inimigo, aquele irmão que hoje nos prejudica, como um instrumento de Deus para a nossa correção, Nós somos capazes de perdoá-lo, compreender as suas razões, nós somos capazes mesmo de desejar o bem, De desejar que ele seja feliz, que ele encontre a sua felicidade da melhor forma possível. E mais, nos desprendermos dessa amarra que a gente cria toda vez que a gente odeia alguém. Cada vez que uma pessoa me prejudica e eu crio um laço de ódio, eu estou me amarrando a esta pessoa. No entanto, cada vez que uma pessoa me prejudica e eu a perdoo, eu crio a liberdade para mim mesmo, para a minha mente. Então, perdoar é um ato de extrema inteligência, porque faz bem a você. É claro que aquele inimigo que te prejudica também assume as consequências dos seus atos, que serão ressarcidos por ele mesmo, mais para frente ele vai colher. Mas a gente tem que ter a consciência que essa colheita não cabe a nós, que cabe a nós apenas passar. Amar os inimigos, no dizer de Jesus, é acolher, é ter caridade, porque se a gente odiar esse inimigo e só amar as pessoas que nos são caras, os nossos queridos, aqueles que só nos fazem bem, o que a gente está fazendo de mais? Qual é o nosso mérito? Isso não é mais do que a nossa obrigação, é isso que Jesus diz. Pois se nós temos amores, se eles nos foram dados, é muito lógico que a gente queira estar perto deles, lhes deseja o bem, faça o bem a eles. Então, meus irmãos, que nós possamos ter muito claro na nossa mente que não temos inimigos verdadeiramente. Essas pessoas que nos prejudicam são apenas irmãos cumprindo a sua parte na nossa história. Que sejamos capazes de nos lembrar das palavras de Jesus todas as vezes que nos vieram o instinto, o desejo de vingança, o desejo de prejudicar aquele que hoje nos prejudica. Perdoa, perdoa, ama e esse amor é apenas não querer mal, não desejar nada de ruim, não fazer nada de mal contra aquela pessoa. Ama, aceita, resigna e segue, porque a justiça de Deus não falha, nem para ele e nem para você. Muito provavelmente não, com certeza, essa vicissitude que você está vivendo agora é apenas a colheita de um plantio anterior seu. Se você não se lembra, é de uma outra vida. Então, vamos seguir em paz, amando a todos, perdoando e amando os nossos inimigos, para que nós sejamos cada vez mais dignos de estar no reino dos céus. Que verdadeiramente está dentro de nós e significa a paz. Que a paz do reino de Deus possa ser construída dentro de nós, por nós mesmos, através do perdão, da caridade e da humildade. Espero que essas palavras de Jesus possam nos fazer pensar, possam nos trazer boas reflexões e possam guiar as nossas atitudes para o nosso dia a dia. Porque cada dia é um passo novo e cada dia é uma possibilidade de fazer melhor. Vamos orar então para encerrar esse nosso momento. Fechando suavemente os nossos olhos, agradecendo a Deus por esta oportunidade de encontro, este encontro fraterno, Senhor, onde nos depruçamos sobre o Evangelho de Jesus, buscando refletir sobre a boa na hora. Ó Pai, nós te agradecemos por tantas oportunidades nesta vida, pela vicissitude que hoje nós atravessamos, porque temos consciência de que ela nos levará para um caminho. Nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. Te pedimos, Pai, abençoa nossos lares, abençoa cada um dos moradores e dos nossos lares. Que esta água possa ser magnetizada pelos bons amigos que nos acompanham neste momento e serão de remédio para o nosso corpo e para a nossa alma. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, por acompanharem mais este breve encontro. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto